Bom dia, sexto ano. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma correção do nosso módulo 2. É a nossa última atividade do livro, do módulo 2, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui na página 192. A gente vai começar aqui, gente, na página 192. Primeira questão. Junte-se a um colega e troque ideias acerca da seguinte afirmação. A propriedade comutativa da adição com números naturais é válida também para a adição com frações. Pronto, a tia já colocou aqui um exemplo. A ordem das parcelas não altera a soma. A tia colocou duas frações com denominadores iguais para facilitar a nossa soma. Eu coloquei 1 meio mais 3 meios. Repete o denominador e soma os numeradores. Dá 4 meios. Agora, eu investi aqui as parcelas. Coloquei o 3 meio primeiro. 3 mais 1, 4 e repete o 2. Então, como a gente pode perceber, são todas... O resultado são o mesmo, né? Muito bem. Agora, na verdade, eu botei questão 1 aqui, gente, mas é a questão 6, né? Que é a primeira aqui, a tia está colocando como se fosse na ordem. Pronto, ajeitei aqui. Agora, vamos para a questão 7. Observe o tangram representado sobre a malha quadriculada. Todo mundo está com o livro, né? Escreva a fração do total da malha quadriculada que corresponde à figura amarela. Então, a gente observa, gente, que cada triangulozinho, ele é a metade do quadrado, né? Que serve como unidade. Então, se nós contarmos o quadrilátero amarelo, a gente vai ter 8 quadrados, né? Então, 8 do total. O total é 64, né? Então, fica 8 sobre 64, né? E a alaranjada? Também é a mesma coisa. 8 sobre 64. Letra B. Determine a fração irredutível do total da malha quadriculada correspondente aos triângulos do tangram. Então, você vai contar todos os triângulos aqui do tangram. Aqui, gente, ó. Você vai contar todos os triângulos, todos os quadradinhos tendendo os triângulos. Tem 1, 2, 3, 4, tem 5 triângulos, né? Então, você contando cada quadradinho desse. Por exemplo, nesse vermelho aqui, ó. Tem 1 quadrado, 2 quadrados inteiros. E, ó, 1, 2, 3, 4. Porque 2 triângulos aqui, ó, formam um quadrado. Certo? Então, quando a gente contar todos, nós vamos obter o quê? 48 quadradinhos, né? Então, ele quer na forma irredutível. Então, primeiro, a gente vai anotar a fração total. 48 sobre 64. Por que 64? Porque ele tem 64 quadradinhos. E a gente vai simplificar agora, né? A gente pode simplificar. Vamos começar aqui com o 2. 48 dividido para 2, 24. 64 dividido para 2 dá 32. Ainda dá para simplificar, né? Ele quer que a gente simplifique até chegar na forma irredutível. Eu vou dividir todo mundo por 8, ó. 24 dividido para 8 é 3. E 32 dividido para 8 é 4. Tio G, eu fui dividindo por 2 até não dar mais. Ótimo. Tudo bem, viu? Aqui é o primeiro pontinho da letra B, gente. E o segundo pontinho, ele quer saber a fração irredutível, né? Dos quadriláteros do tangrã. Nós temos dois quadriláteros. Somando todos os quadradinhos, né? Vai dar 16. 16 sobre 64. Então, aqui, gente, você pode começar dividindo por 2 também. Ou você pode dividir por 8, ou por 4, ou por 16. E vai dar certo do mesmo jeito, ó. Então, 16 dividido para 2 é 8. 24 dividido para 2 é 32. Então, agora, como a gente sabe que o 32 divide o 8, gente. Nós vamos dividir todo mundo por 8, ó. Vai ficar 1 quarto. Então, 1 quarto do tangrã é de quadriláteros. 3 quartos do tangrã é de triângulos, né? 3 quartos. Certo? Então, vamos lá. Pronto. Agora, a letra C. Determine a fração do total da malha correspondente à diferença entre o triângulo grande e o paralelogramo, né? Que é o primeiro pontinho aqui, ó. Então, o triângulo grande, gente, é 16 sobre 64. Diferença é menos. E o paralelogramo é 8 sobre 64. Ó, observe que os denominadores estão iguais. Então, você pode já resolver, né? Fica 8 sobre 64. Ou, simplificando, 1 sobre 8. Tá? Segundo pontinho. A diferença entre o triângulo grande e o triângulo médio, né? Triângulo grande, ó. 16 sobre 64. Menos o triângulo médio. Né? Que é também, gente, 8 sobre 64. Como vocês fizeram aí bem direitinho. Que a tia recebeu aqui as fotos, né? Que vai ficar 8 sobre 64. Ou 1 oitavo. Observem. Aqui o paralelogramo, né? O paralelogramo é o amarelo, tá, gente? Paralelogramo e o triângulo médio, né? Eles têm a mesma quantidade de quadradinhos, certo? A letra D. Um triângulo grande corresponde... A que porcentagem do tangrã? 25%. Né, gente? Que é correspondente a 1 quarto, né? Questãozinha muito legal essa, né? Vamos agora para a questão 8. Na questão 8, gente, vocês iam criar um problema, né? A tia adorou os que mandaram. Teve gente que não fez essa questão. É muito importante, gente, que você faça, né? A tia adora, porque a tia está vendo se vocês estão entendendo ou não a matéria, né? Então, eu vou fazer um aqui, né? Para quem não fez, você pode fazer igual da tia, tá bom? Ó, a minha vai ser assim. Pedro e Felipe... Pedro e Felipe comeram... Comeram uma pizza. Ó. Pedro... Que pareceu não erros, né? Pedro comeu... Agora eu vou usar as frações, ó. Cinco dozeavos da pizza. E Felipe... Felipe... Comeu... Quatro sobre doze... Dela. Agora você pergunta, né? Que fração... Representa... A quantidade... De pizza... Que os dois comeram. Comeram juntos, né? Vamos resolver, então, aqui, né? Para ver, ó. Quatro sobre doze, mais cinco sobre doze. Soma e repete o doze. Vamos simplificar aqui, todo mundo, por três. Vai ficar... Três quartos. Ó, então, juntos, eles comeram três quartos da pizza. Quase a pizza toda, né, gente? Comeram 75% da pizza. Só um pedacinho. Certo? Pronto. Vamos para a questão nove agora. Questão nove, ela vai falar... O gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa feita junto aos alunos e professores, a fim de decidir a cor da camiseta do uniforme escolar. Então, nós temos aqui, gente, a porcentagem. A gente escreveu aqui, ó, a porcentagem. O branco, 32%. O cinza, 35%. O verde, 8%. E o azul, 25%. De acordo com o resultado da pesquisa, qual a cor da camisa, do uniforme dessa escola, né? Quem foi que ganhou? Cinza, né? Eu, particularmente, não teria escolhido o cinza. E vocês terem escolhido que cor? Comentem aí no vídeo a cor que vocês teriam escolhido dessas. Escreva a fração irredutível que representa quantos votos cada cor recebeu em relação ao total de votos. Pronto. Vamos lá. Chama o B de branco, tá bom? A gente vai dar só a primeira letrinha. 32 sobre 100. A gente vai dividir aqui por 4. Que vai dar 8 sobre 25. Fração irredutível referente ao branco. Cinza. A gente tá colocando só a primeira letrinha, viu? 25 sobre 100. Tá transformando em uma fração. A gente vai dividir aqui todo mundo por 5. Transformando em uma fração irredutível, a gente vai deixar ela o máximo possível, né? Continuando aqui, gente. 35 dividido por 5 é 7. 100 dividido por 5 é 20. Então, o cinza representa 7 sobre 20. Aqui é o 35%. O verde. 8%. 8 sobre 100. Dividir todo mundo por 4. Aqui vai dar 2 sobre 25. E o azul. 25 sobre 100. Divido todo mundo por 5. Aqui vai dar 5 sobre... Ainda vai dar pra dividir, né? Vai dar 5 sobre 20. Ainda dá pra dividir por 5 de novo. Que vai ficar... 1 quarto. Então, a cor azul... 1 quarto. Né? Letra C. Vamos pra letra C agora. Que fração irredutível em relação ao total de votos representa a quantidade de votos recebidos pelas cores? Branca e verde juntas, né? Então, a gente vai pegar, gente, a branca mais a verde. Branca mais verde. Branca mais verde. Vamos colocar... Vamos colocar na forma... Irredutível, tá? 8 sobre 25 mais... 2 sobre 25. Olha aqui. Que bom, né, gente? Que ficou... Que tem o mesmo denominador, né? Então, a gente já pode aqui, ó... Respetir o denominador que é 25 e somar aqui, ó. Ele quer a forma irredutiva. Então, você vai dividir aqui por 2... Por 2 não. Por 2 não dá. Tem que ser por 5. Fica 2 sobre 5. Certo? Cinza... 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 Cinza mais azul, né? 7 sobre 20 mais... Eu vou usar, gente, esse aqui, ó. Tá bom? Que aí já facilita a nossa vida, ó. Porque ele tá com o mesmo denominador, ó. 5 sobre 20. Tá bom? Tinha, eu usei 1 quarto. Aí eu tirei o MMC. Tudo bem. Não tem problema não, viu? Repete aqui o 20. 7 mais 5, 12. Vamos dividir todo mundo por 4. 12 dividido por 4 é 3. 20 dividido por 4 é 5. 3 quintos. Branca, verde e azul juntas. Branca, verde e mais azul. Branca. 8 sobre 25. Verde. 2 sobre 25. Que a gente já tem até aqui o resultado, ó. Né? Mais. Vamos colocar esse aqui, né? 1 quarto. Ó, nesse caso aqui, gente, você podia usar até já isso aqui, ó. Certo? Porque a gente vai até fazer isso. Porque aqui, ó, a gente já somou a branca e a verde. Então, a gente já podia aproveitar aqui, né? Então, como a gente sabe, gente, que essa soma é igual a essa aqui, o resultado dá 2 quintos. Então, vamos já fazer isso aqui, ó. 2 quintos mais 1 quarto. Tira o MMC. O MMC de 5 e 4 é 20. 20 dividido pra 5. 4, 4 vezes 2, 8. 20 dividido pra 4. É 5. 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Repete o 20. Pronto. Que já tá na forma irredutível, né? Muito bem. Agora, a gente vai, gente, pra letra D. Agora, ele quer a fração irredutível em relação ao total de votos. Que representa a diferença de votos, né? Recebido entre as cores branca e verde. Ele quer a diferença. Branca e verde. Mesma coisa aqui da letra A, né? Primeiro pontinho. Branco e verde. 8 sobre 25. Menos. 2 sobre 25. Faço o tracinho. 6. Não dá pra simplificar, vai ficar dessa forma mesmo. Cinza e azul. Cinza. Ah, cinza e azul. Ó, cinza menos o azul. 7 sobre 20. Menos 5 sobre 20. Né? Passo o tracinho aqui, ó. 7 menos 5 é 2. Aqui ainda dá pra simplificar, ó. Vai ficar um décimo. E branco e azul, gente. Branco menos o azul. Branco. O branco é... Estamos dando as formas fatoradas, né? O branco é 8 sobre 25. Menos o azul. Que é 1 quarto. Então, a gente vai ter que tirar o MMC, né? Aqui nesse caso. Quem será o MMC de 25, gente? E 4? É 100, né? 100 dividido pra 25 é 4. 4 vezes 8, 32. 100 dividido pra 4 é 20. 20 vezes 1, 20. É isso mesmo? Agora eu ver aqui. 100 dividido pra 4 é 25, né, gente? Então, foi 20 aqui, ó. 25 vezes 1 é 25. Desculpa aí, pessoal. Vamos ajeitar aqui, né? Ó. 100 dividido pra 4 é 25. 25 vezes 1 é 25, certo? Tia, eu não fiz assim, não. Ó. 32 menos 25. 32 menos 25. 7. Dá 7 sobre 100. Outra maneira que você pode fazer, gente, é usando as porcentagens, certo? As frações originais antes de serem simplificadas, né? Por exemplo, né, ó. É o branco, que é 32 sobre 100. Menos o azul, que é 25 sobre 100, né? Que dá exatamente, ó, o que deu aqui em cima. Não é isso? Ó. Que fica 7 sobre 100. Tá certo? Agora, vamos pra questão 10, né? Que é a última questão da nossa atividade. Escreva como se lê a soma de 3 décimos com 5 décimos. 3 décimos com 5 décimos. Vamos lá. Vamos escrever aqui essa soma, né? A soma de 3 décimos com 5 oitavos, né? Pronto. Depois a gente vai escrever como é que a gente lê o resultado. Ó. Lembrando que denominadores diferentes, a gente tira o MMC. MMC de 10 e 8 é 40. Então, você vai colocar 40 aqui, ó. Divide pelo antigo denominador e multiplica pelo numerador. Gente, eu observei que alguns de vocês estão fazendo, né? Usando a equivalência de frações. A gente não se importa. Mas é importante que vocês aprendam esse método aqui também. Tá bom? 40 dividido pra 10 é 4. 4 vezes 3, 12. 40 dividido pra 8 é 5. 5 vezes 5, 25. 40. 12 mais 25. 37. Então, como se lê? 30 e 7, 40 avos. Você vai escrever aqui. Tá bom? 30 e 7, 40 avos. Viu? Não pode esquecer de colocar o avos. Tá bom? Letra B. 7 e 12 avos mais 2 sextos, né? Olha, gente. Aquele macetezinho que a tia deu na aula passada. O 12 divide o 12 e o 6 ao mesmo tempo. Aqui vai ficar 7. E aqui vai ficar 6, né? Vale, tia? Como é que você sabe? Ó, 12 dividido pra 12 é 1. 1 vezes 7 é 7. 12 dividido pra 6 é 2. É 2, 2 vezes 2, 4. Aqui não é 6, né, gente? A vaca que a tia tem hoje, hein? É 4. Viu, gente? A tia foi aqui direto, ó. De novo. 12 dividido pra 6 é 2. 2 vezes 2, 4, tá? Tiro mais uma vez. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. Você tá contando nos dedos aqui, gente, pra não errar mais. Ó. Pronto. Ufa! Letra C, né? Ó, 6 quintos. 3, 7, 8, 9, 10. 3, 7, 8, 9, 10. Que pena que a gente não tá lá na sala, né, gente? Pra vocês dizerem, tia, não é isso, tia, é isso. Ah, gente. Tá bom? Então, o MMC de 5 e 7. Ó, o 5 e o 7, eles são primos, né? Aquele macetezinho lá, aquele segundo macete. Quando os números são primos, o MMC é o produto entre eles, certo? 35. 35. Aqui eu vou fazer, gente, que é pra eu não errar mais. 35 dividido pra 5, 7. 7 vezes 6, 42. 35 dividido pra 7 é 5. 5 vezes 3, 15. Passo o tracinho e vai somar isso aqui, ó. 57. Ó, você vai escrever aqui, certo? 11, 12 avos, tá? 11, 12 avos. E aqui você vai escrever o nome, tá? Vou deixar pra vocês fazerem. Vocês sabem. Viu? 57. E 5 avos. Tá bom? 57 e... 35 avos. 57 e 35 avos. E a letra D, né? A letra D, 7 centésimos, centésimos é 100, né? Que vocês sabem. E 4 quintos. Vamos somar. Quem será o MMC, gente? De 100 e de 5? 100, né? Que é o número... O 100, ele divide os dois ao mesmo tempo, né? Vamos ver se a gente vai fazer certo agora, né, gente? Aquela hora eu fiz... A gente se enganou aqui, né? Essa questão aqui, não dá pra ver, não. 100 dividido pra 100 é 1. Vamos ver, 7 é 7. Né? 100 dividido pra 5 é 20, né? 20 vezes 4, 80. Passo o tracinho aqui, ó. 87. Aqui, como é que você vai escrever? Não é sobre 100, não. 80 e 7 centésimos. Certo? Ficou faltando só isso aqui. Vocês vão fazer, tá bom? 57, 35 avos. Esse aqui. Então, meus amores, essa foi nossa correção. Certo? Vamos desculpando aí qualquer coisa. E qualquer dúvida, a tia tá sempre à disposição. Beijos! spentos. E aí Obrigado.